E fala galera, mano, aqui mais um vídeo aqui do canal E hoje eu vou fazer um vídeo de primeiro episódio survival E eu estou aqui com meu amigo novamente, Xxtrame Max Oi, tudo bem? Ô velho, eu pedi pra os inscritos de Diego se inscrever no meu canal Mas não se inscreveram, por favor, mano, se inscreve, velho Se inscreve aí no canal de Vinícius Eu pedi pro tio Neji também se inscrever Xxtrame Max Então se inscreve no canal do tio Neji, se inscreve naquele que você se inscreveu, eu lembrei Aquele que você disse que se inscreveu, não, do 100 inscritos, que ele ganhou lá Ah, Neji, beleza, mano Sim, eu vou divulgar um canal aqui que é de tio Neji mesmo, ele pediu, velho De o meu? Ei, tio Neji Mano Tio Neji, eu pedi a vocês aí que se inscrevam no canal de tio Neji, né E eu deixei Xxtrame Max e pronto Tio Neji, se inscreve no canal, velho Vou tirar aqui a visão, né, irmão Vai chegar em 20 inscritos, né, não, viado Bora Bora, bora O que é que a gente vai fazer primeiro, Vinícius? Rapaz Pegar madeira, né, como sempre É claro Pega comida primeiro Sou viciado Não Eu não sou muito viciado em comida Sou fomei lenta com comida Eu não quero que na vida real também, né A gente vai gravar um vídeo, mano Divulgando canais Eu e Xxtrame Max aqui e divulgar canais Ai Galera Eu peço aí, quem é novo aí no canal Não se esqueça aí de ativar Se inscrever no canal e ativar o sininho, mano Eu quero A meta é pra chegar a 100 inscritos, velho Se vocês conseguirem isso Se vocês conseguirem Em 100 inscritos, velho Eu gravo um vídeo Mostrando o meu rosto É, eu vou ficar muito feliz Que eu quero ver a humilhação Que ele vai levar, né Fruta Roubei, roubei Sou ladrão, né Roubei de novo, vai rar Só do meio, Vinícius Ai, tô vendo lá, tô do lado Velo O nome é Xxtrame, mas na vida real dele é Vinícius Aí eu chamei ele de Vinícius no vídeo, mano Mentira, eu sou o Batman Olha pra mim, olha Minha roupa é toda preta Não parece o Batman Não parece o Batman Parece Não sei o que é Sai do meio Sai do meio Tá falando em que língua Pega uma madeirinha, madeirinha Eu vou matar um villager aqui Caralho, que burro Galera Eu vou dizer um negócio aqui a vocês Seja fiel, mano Não se inscreva no canal, velho Por favor, galera Porque tem muita gente aí que desescreve Por favor, galera Sejam fiel Só tô pedindo isso a vocês Que eu sou fiel no canal de vocês Muito mal esse teu Neji Ele é muito falso Não, Neji não Neji é meu melhor amigo Eu pedi pra ele se inscrever no meu canal Se inscrever, ele não se inscreveu, velho Neji é meu melhor amigo na escola Você pode falar Neji Neji tá escutando aí Coloca no teu canal Apertar na minha fotinha lá Que eu já tinha mandado uma coisa lá Pra se inscrever no teu canal E você vai direto pro meu canal lá Juro, velho Se inscreve Sabe o que eu esqueço na minha esquina? Não Porque você faz a franjinha E aí, Neji? Um sábio aí pro Neji É nóis, Neji Já vai passar mal Vai passar mal Cala a boca, mano Um salsichão? Salsichão Que é a parodia de Clash Royale É mesmo, né? Agora eu vou fazer Uma espada Uma pá Uma picareta E um machado Aqui é madeirinha, mano E a Venezuela vai atrás de pedra Não, não tem uma caverna por aqui Por vós Mandar um salve agora pra cá Uma K-Gamer Uma K-Gamer Mandar outro salve aqui pra... Mano, quem se inscreveu no meu canal Eu se inscrevo no canal de vocês E dou like Nos vídeos de vocês tudinho, mano Juro Se não desescreve Quem não se inscreveu Eu se inscrevi E só Mano E eu dou dislike ainda Não, faça isso, Viníci Tá ligado, tio Neji? Ô, mano Não fala isso do Neji, velho Neji é meu melhor amigo, cara É mesmo, né? É É isso mesmo Mas eu tô falando É Mano, onde é que é? Não tem uma caverna Uma caverna aqui Não tem uma caverna Vem pra cá, doido Vinícius, pare de gritar no meu ouvido, por favor Eu grito quando eu quiser Grava não Grava não Grava não, galera Mano Vinícius, o vídeo tem que ser É, não pode ser mais de 15 Minuto e um minuto Ai Sai, sai Mano, eu vou cavar pra baixo Galera, eu só Essa é a triste notícia Eu virei o nube Vou cavar pra baixo Não tenho o que fazer, velho Mano Eu sou um nube, velho Desculpa aí, mas eu sou um nube Vou cavar pra baixo Não queria ser esse nube, velho Não tenho o que Eu vou pegar daqui Mano, o carvão Caraca Que sorte Você recebe sal do mundo, velho Você recebe sal do mundo Entra de novo O Minecraft crashou, velho Mano, já achei um carvão Mano, pausa o vídeo aí Galera, pausa o vídeo aqui Aí nós vamos Quando eu vou pegar, nós já volta Galera Voltando aqui o vídeo, mano X10M já está entrando aí Voltei Voltei mais lindo aqui Vinícius A gente tem que gravar um vídeo Mais Antes de 15 minutos, velho Tem quantos minutos aí, Vinícius? Seis Quatorze Ai, não envia pro YouTube Porque a gente gravou um vídeo, galera Eu fui todo feliz Ah, meu Deus, velho Vou postar o vídeo no canal Velho Ai, não envia Tá, tá, tá aguardando Seu vídeo foi rejeitado Tente arrumar um PC Não Velho, eu passei Eu tenho um PC Aí eu não tô misturando Eu tenho um PC, né Vem, eu, velho Eu só gravo pelo celular Eu mando pelo PC, tá ligado, Igor? Tem como fazer isso também? Tem Se tu tivesse um PC Mas tu tem que ter um chip Tu tira o chip do teu celular Bota no PC Aí pronto Como é um PC, velho? Eu não sei o que é o PC Me explique aí, Vinícius Ah, mano Tu bota no computador e... Achei larva Eita, cadê tu, mano? Olha a tua, eu tô perdido Não tem nada dessa larva Mano, eu perdi tudo Espada, mano Mano, cadê você? Eu tô aqui Sete minutos, Vinícius E agora? Calma, fi Vinícius Mano, deu uma bugada aqui geral, velho Uai Eu nunca tinha bugado desse jeito Uai WTF? Foi um pio aqui, velho Deixa eu ver Tava acabando de chover, né, galera? Aqui, na vida real aqui, mano Acabou de chover aqui, mano Minha mãe de chover, eu vou também, né? Oxi Não, cara Mudou de skin, quem é você? Eu sou a mesma skin de sete Só troquei de skin Não, mas já tava comendo esse cara já Essa skin é mais bonita Não Mais bonita do que a sua, velho Não É assim Olha, olha pra mim Tá bom Olha pra mim Eita, perdeu as coisas do ferreiro Ai Perdeu as coisas do ferreiro Perdeu as coisas do ferreiro Não Peguei Peguei comida Peguei comida Eu peguei Eu peguei Mano, para Eu vou te dar Para Tu vai me matar Não para Eu tô Com o coração Olha, você tem duas botas Hum, meu Deus Calma, velho Mano Tem duas botas Um selfie aí também Para o Leozinho Gamer Perfeito Cadê tu? Eu vou te dar uma bota aqui Que é burbô Eu quero maçã também, mano Nove minutos já Calma, filho Aqui uma bota Me dá uma bota Uma bota aí Isso é um ca... Isso é um... Isso é um tênis Depois disso eu vou até me matar Igor, olha pra mim Que? Que? Depois disso eu vou matar Tchau Não Socorro É sério, mano Socorro Não se vá Bate em mim Bate em mim, viado Porque essa dor é tão imensa Bate em mim Bate em mim Bate em mim Vamos entrar aqui Vamos entrar aqui O Vilas já abriu a porta Para a gente entrar aqui Nós somos bem-vindos Você vai, velho E aí, Vilas? Ô, velho Você ia matar o cara De mim, mano Eu tava atendendo E aí, Vilas? Tudo bem? Quer trocar coisas? Tipo... Pão Versus pão Nossa, troca Esmeralda e peixe Por um peixe Não, mano Que vila de careiro, velho Olha isso Ele troca peixe e esmeralda Por um peixe custido Parabéns Ele troca Dezoito telas Por um esmeralda Dez Minutos O que falta? Cimentos Pra que cimentos? Ui Cara Esse cara Paranormal Ele passa nas plantações Assustando todos os moradores De Manicray Ele é linda, beleza O que que tá falando? É o Gui E eu nem me apresentei Ele foi Meu Deus Eu nem me apresentei De começo Eita Aproveitando Aproveitando Como adoro o Creeper Eu sou o X-Term Galera Ele não destruiu nada Caraca Por que? Mano Ele não destruiu Ele deve ter caído na água Creeper não expõe na água Nem TNT Você não sabe disso, não? Eu sabia Porque Mano Desculpa O Creeper não tem TNT É 11 minutos Nutos Galera A gente vai fazer muita coisa Pausando aqui Galerinha Voltando No vídeo Mano E hoje Galera Pausar o vídeo aqui novamente Despausando o vídeo Porque meu amigo Mano Eu tenho uma surpresa Pra você Eu quero Eu tenho uma surpresa Pra Você Galerinha Se gostou desse vídeo Deixa o seu like Calma Ele não tem uma surpresa Sim Tem uma surpresa Galera Tem uma surpresa Eu tinha pensado que Eu ia estar acabando o vídeo Desculpa Cadê a surpresa? Pausa aí e conecta o meu Wi-Fi Galera Eu vou pausar o vídeo Não Acaba logo o vídeo Pausa Pausa Acaba Galerinha Deixa Calma Eu vou sair do mundo Eu vou sair do mundo Vai não Sai rapidinho Vai logo Vai logo Acaba o vídeo Vai logo Pausa Pausa ali no play Galera Voltando aqui o vídeo Vinícius quer me contar Aquela surpresa lá Que ele disse Mano O que é? Eu tô olhando pro céu Vou aqui Então tem que voar Tem que voar primeiro Pra ver Aqui onde eu tô Mano Já tô vendo Olha aí a surpresa Mano Se inscreve no canal Galera Se inscreve aí no canal Olha Vinícius Demorou muito Velho Que massa Um pixel art Mas Eu fiz em 3D Aqui Tá vendo Velho Mano Se vocês aí gostaram Da surpresa Mano Deixa seu like E a meta De 100 likes Galera Se chegar A 100 likes A gente grava outro vídeo Agora com minha skin No chão Vinícius tá morto É eu vou fazer uma dela Eu vou fazer uma dele Na verdade Vinícius é o Criatividade E galera Acabou o vídeo E fui